Muito bem. Ontem à noite, no município de Oiapoque, a polícia militar prendeu um casal com drogas e estourou uma boca de fumo. O casal era bem ligado ao mundo virtual. Parte das drogas era vendida pela internet. O que chamou a atenção da polícia foi as sementes de maconha que iam ser plantadas no quintal da casa. O tenente Alberto Sá levou os dois para a delegacia do município e lá foram identificados por Lucas de Souza Silva, 24 anos, e Adriene Rigor de Queiroz, 22 anos. A PM de Oiapoque teve apoio do BOPE nesta ocorrência. E nós vamos acompanhar agora o comandante do 12º Batalhão que falou do flagrante, Major Gerson Bittar. Aqui na tela do Cidade. Desde o dia 15, nós estamos com apoio do BOPE na região do 12º Batalhão. Agradecemos o apoio do comandante geral, disponibilizando a equipe da Rotam para dar apoio à nossa unidade aqui em Oiapoque na fronteira. Ontem, com o voto de 19 horas, em uma ação conjunta de uma denúncia anônima, as equipes abordaram o cidadão suspeito de tráfico. Na busca, o pessoal já encontraram algumas cabeças de maconha e o cidadão permitiu a entrada das equipes na sua residência. Feito a busca na residência, foram encontradas sementes de maconha e, averiguando que a esposa desse cidadão, desse indivíduo, foi verificado que tinha droga escondida, enterrada no pé de um coqueiro, que era a porção maior do quintal desse cidadão. As equipes, de imediato, fizeram a apreensão no meio flagrante, conduziram para o cidadão de Oiapoque para as medidas necessárias. Tá aí. Primeiramente, eu quero os aplausos para o 12º Batalhão, através do seu comandante, Gerson Vittar, nosso amigo, parceiro lá de Oiapoque, e dizer que, cada vez mais, essa turma surpreende a gente. Não tínhamos esse tipo de situação aqui no Amapá, não. Essa história de plantar lá, títia! Coisa não, meu amigo. Plantação não. Mas agora tem. Sabe o que é isso? A dificuldade de trazer, de importar de outros estados, dos produtores, da erva do diabo? Quer saber de uma coisa? Vamos plantar aqui mesmo. Não é à toa que, de vez em quando, a polícia descobre um laboratóriozinho por aqui. Sabe quando é só um laboratório fuleira, aquele laboratório ainda de fundo de quintal? Mas pelo andar da carruagem, esperamos que não. Esperamos que não. Mas pelo andar da carruagem, é bem possível que daqui a pouco tenhamos grandes plantações e laboratórios com grande potencial. Mas em compensação, teremos grandes operações da polícia metendo a ripa nessa turma. Não é não? Toca fogo! Destrói tudo! Apreende! Prende! Põe na cadeia, condena e deixa lá. Porque só quem tem parente, só quem acompanha de perto a situação de um drogado, da família de um drogado, é que sabe. Não é fácil não, gente. A droga não é só a questão de movimentar o dinheiro ilícito. É a destruição dela na vida das pessoas. É a destruição das famílias, de um modo em geral. Porque a droga não é só o cara fumar lá, ou cheirar o pozinho, ou tomar o negócio lá do comprimido, e ficar bacana. Se fosse isso, eu ia até dizer, aprova essa joça e deixa o pessoal ser feliz. O problema é que ela tem as suas paralelas. Ali. O drogado estupra, o drogado mata, o drogado rouba, assalta, o drogado morre, destrói a família, causa o terror, toca o terror na família, enfim. Então tem toda uma situação que vem derivada da venda, distribuição e consumo de drogas. E a turma não tem brincado em serviço, mas a polícia tem sido bastante positiva no combate. Todo dia tem apreensão de droga na Mapá. E eu vou dizer o que seria deste Estado se a polícia não tivesse o potencial que tem no combate. As polícias, vamos falar assim no plural, porque todas elas têm trabalhado arduamente para combater realmente este grande mal que destrói a sociedade. Parabéns pessoal do Iapoc, parabéns para todo mundo aí das forças de segurança que combate sempre.